Então, o que que acontecia, né? Conta da limousine. É, mas é a mesma coisa, charrete e limousine. Eu chamava, eu falava assim, Du, você tem algum amigo que é porra louca, que gosta de tomar todas? Ai, tenho. Mas é solteiro? É solteiro. Será que ele topa? Eu vou pagar tudo pra ele, pra ele beber. Só que aí eu vou ter que levar ele embora pra casa de limousine com as pônequete. Só isso? Só isso. Era simples assim. Cara, eu tinha listas de pessoas. Querendo. Querendo. Era a coisa mais... Fácil de produzir. E pra você achar o cara, era fácil. Era fácil. Era fácil. Então, assim, porque um já ia pro outro, pro outro, pro outro. Então, eu tava assim, eu tava falando assim, ó, Fernando, você tem um amigo? Puta, mano, eu tenho. Se você escolhesse um amigo na balada, os outros 15 queriam, né? Então, é. Mas não era assim. Por quê? Porque tinha que ter... Ó, o Vitor. O Vitor é um cara pra gente ter. Você topa? A gente pode voltar o quadro. Não, Fusca. Eu escolhia uma pessoa. Mas você ia pra balada com o cara? Eu ia pra uma balada. Eu fechava uma balada. Eu falava, ó, se eu posso gravar aqui no seu lugar? Posso. Eu vou pagar tudo. Ou então, eu fazia troca, né? As parcerias que a gente fazia. Tipo, ó, vamos dar... Cara, o que eu bebi... Você bebia junto? Você produziu o quadro inconsciente total? Não inconsciente. Mas, ai, chegava uma hora que eu falava assim, ai, gente, que porra. Pegava e virava uma tequila. Na época, eu virava tequila. Eu fazia, né? Tempo bom. É, tempo bom. Exatamente. E aí, eu tava ali. Então, eu falava, não, vai lá. Bebe lá. Então, eu ficava com as meninas dentro do carro, dentro da vã. E aí, a hora que os caras já estivessem... Porque não podia passar muito do timing. Se não ele dormia. Não. Se não ele dorme, ele vomita. E daí, tipo assim, o cara vomita... Cara, você não sabe o que eu passei mal já dentro da limousine com o cara vomitando, né? Então, tipo assim, aquele cheiro de vômito dentro da limousine. Mas você não tava dentro com o cara na balada pra dar bebida pro cara? Eu entrava. Você entrava. Eu entrava. Eu ficava de olho em tudo. De olho em tudo. Se o cara tava causando, se o cara não tava causando. Porque tinha cara que causava. Mas ele sabia que ele ia entrar na limousine ou ele não sabia? Pra ele era surpresa? Era tudo combinado. Tudo combinado. Gente, televisão é quase tudo combinado. Mas é 98% combinado. Então, assim, tem uma surpresinha. A gente tinha umas brincadeirinhas, umas coisas que o cara não ia saber. Enfim. Mas eu comandava tudo. Então, eu chegava num certo ponto que eu falava assim, ó, agora já deu. Então, agora a gente entra com as meninas. Então, aí a gente ia mudando. Eu lembro que a Samambaia era a pessoa mais brava do universo. A Dani falava assim, cara, ele passou a mão na minha bunda, ele vai apanhar, não sei o quê. Ela era brava, assim, super brava. Enquanto as outras meninas eram super mais de boa. Mas, assim, super fofas, super educadas todas. Eu me dava muito bem com todas elas. Era bem bacana, assim. E aí eu enfiava dentro da limousine. E aí depois virou piada, né? Ah, eu quero pegar a produtora. E os caras falavam, eu quero pegar a produtora. E aí os caras vinham pra cima de uma vez, eu virei o braço, eu virei o dedo. Porque o cara veio pra cima de mim, eu segurei no que eu segurei e virou meu dedo. Eu fiquei lá, tipo, 20 dias com o braço enfaixado. Porque o cara queria pegar a produtora. Ah, que legal, né? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto